Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças ao bom Deus. Hoje já é quarta-feira, né? Porque faz uns 20 minutos que eu cheguei aqui em casa. Hoje é, tipo assim, terça pra quarta. Então, aqui é quarta-feira, umas 12h20 da manhã, mais ou menos. E, antes de tudo, já deixa aí seu like e se inscreva aí no meu canal pra poder me ajudar a chegar aos 500 inscritos. Gente, falta pouco, hein? Conto com a colaboração de cada um de vocês, tá bom? Hoje, agora são, como eu te falei, 12h30 da manhã, né? E eu quero gravar esse vídeo agora porque durante o dia o André está dormindo, né? E é complicado ficar gravando aqui dentro de casa e tá chovendo também. E eu queria fazer esse vídeo pra vocês. A gente não esperava, né, gente? Eu, principalmente, não esperava isso. Sem enrolação, né? E vamos logo começar esse vídeo. Hoje eu saí de Teide, fiz somente 8 horas. Provavelmente, essa semana vai ser só Teide por conta do feriado, né? O feriado começa a partir de sábado. Vamos trabalhar até sexta-feira. Mas, sexta-feira, eu vou estar de folga porque eu peguei meu Yukio, que é uma folga remunerada, né? Que você tem direito após seis meses de fábrica. Então, como eu já fiz seis meses de fábrica, eu pedi, né, gente? Porque, assim, durante o ano você tem que usar cinco Yukio. Então, eu já peguei, já. Então, como eu sei que sexta-feira não vai ter serviço, então já peguei, né? Então, sem enrolação, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, o André, ele foi demitido, levou o Kubi, né? O que fala, né? Kubi. Quando vocês chegarem aqui no Japão, pra quem não sabe, Kubi fala assim, é a pessoa que foi demitida, tá? Ele já tá cumprindo o aviso, inclusive já vai terminar também o aviso dele. Vai terminar agora sexta-feira, dia 26. E ele recebeu a notícia logo no começo do mês, né? Que ele tinha sido, que ele, né, que ia ser desligado da empresa. Não só eu, como outras pessoas também. Ele ficou, assim, em choque, né? Porque é um serviço, já fazia cinco meses que ele estava nessa empresa. E ele é um serviço que ele gostava, né? Que ele gosta, na verdade, né? Ele se identificou muito com o serviço. E quando ele soube dessa notícia, ele ficou triste, né? Ele ficou bem, confesso, gente, ele ficou bem, assim, triste. Ele ficou chateado por uns três ou quatro dias. Ele não se conformava, assim, sabe? Aí o responsável lá da, o Tantosha dele conversou com ele e tal. Conversou bastante com ele. E assim, gente, infelizmente aqui no Japão é assim, né? Ele perguntou por motivo, né? Mas, é, falaram, é, produção baixa. Infelizmente, nessa fábrica onde ele trabalha é assim mesmo, né? É, se não tem muita, assim, é uma fábrica que não dá estabilidade, entende? Vira e mexe em troca de funcionário. Se acaba com o contrato, já trocam. Se a produção está baixa, ele já manda embora. Então, assim, é uma fábrica que não dá estabilidade ao funcionário, entende? Então, foi, eles, o que eles falaram foram, esse foi um dos motivos, né? E também, assim, questão de regras, né? Algumas regras, ele, tipo, assim, deixava escapar, não cumpria. Tipo, a blusa, né? Tem que ficar por baixo da calça, tudo bonitinho. E, às vezes, o chefe passava e a blusa estava por fora. E isso, assim, né? Isso, mais ou menos isso que o Tantosha dele falou. Por isso que eu falo, gente. Quando vocês verem aqui para o Japão, desde aquele vídeo lá que eu falei para vocês, sigam as regras. Porque japonês, vocês acham que japonês não está olhando, mas ele está observando você, entende? Então, mesmo que o chefe não está ali perto, gente, eles estão observando. O japonês, eles observam, entende? Eu falo por mim também. Porque eu procuro sempre estar cumprindo as regras, graças a Deus, sempre certinho. Porque eu sei, eu sinto que sempre tem alguém olhando, alguém, sabe, algum chefe, assim, sabe? Sempre tem. Então, por isso que eu procuro fazer sempre as coisas, sempre, assim, certinho. Então, tem que fazer. Não queira fazer igual no Brasil. Ah, ninguém está vendo. Não, porque aqui, japonês, eles, gente, eles observam muito, tá? Ainda mais quando você é novato de fábrica, eles observam muito. Então, é isso. Aí, ele já está, né, vai terminar dia 26, o aviso dele. E, assim, gente, estamos, ele está, eu estou ajudando ele, né, a procurar emprego. Nessa região aqui, o que predomina é autopestas, né? E, assim, nessa, é, é, geralmente, mais para Suzuki. Então, assim, não, tem, tem opções, né? Mas, quais são elas? Ter apartamento próprio? Temos. Graças a Deus. Condução própria, que seria um carro ou uma moto, uma coisa assim. Ainda não. Ele está no processo de tirar a carta dele. E já é para ele tacar a carta dele faz tempo, desde o Kobe, mas, né, enfim. Mas, ele está no processo de tirar a carta dele, né? Então, é isso. Emprego tem, porém, o que está impedindo bastante é isso, condução própria. Aí, então, ele vai tirar a carta dele, né? Vai aproveitar esse tempo que ele, que ele, né, ele vai dar entrada no seguro, né? Para, obviamente, ter que ganhar, né, gente? Então, ele vai dar entrada no seguro e, nisso, ele vai se focar em tirar a carta dele. Aí, sim, eu creio que as oportunidades, né, vai aparecer bastante. Ele já chegou a ligar também para outras pessoas, outras agências, mas é o que é isso, né? Tipo, assim, um meio de transporte. Tem fábrica que não oferece transporte para te levar da sua casa ao serviço, entende? Então, precisa de condução própria. Você, uma dica em você, que está pensando, que está com, fazendo, pensando em vir para o Japão, Traga, gente, tire sua, se você não tem carta, tire sua carta. Até você, mulher, se você não tem carta, tire sua carta, entende? Porque aqui vai ser muito útil para vocês e trago o formulário de transferência, tá? Não pense assim, ah, o marido vai tirar. Não, gente, mulheres, tirem a carta de vocês aí, entende? Porque se vocês forem morar em uma região, tipo assim, igual a minha, Kossai, que é pequena, e muitas vezes você vai, aqui não tem muita opção, então você vai ter que arranjar o serviço em outra cidade, né? De, tipo assim, meia hora, quarenta minutos, ou até outro, tipo assim, vinte minutos. Então, você vai precisar de carta, de um carro, né, na verdade. Então, eu, assim, a minha carta no Brasil, eu estou meio honrada a minha carta no Brasil, nem conta a minha carta, né? Eu estou pensando em tirar a carta aqui do zero, né? Mas isso mais para frente, né? Porque, por enquanto, a minha, aonde eu trabalho, dá para mim ir andando, né, uns vinte minutos, mas tem transporte, né? Mas eu aconselho a vocês, mulherada, tirem, se não tem carta, tirem. Porque vai, uma hora ou outra, vocês vão precisar, entende? E, então, eu acho que ele, provavelmente, ele vai entrar no seguro, né? E vai focar na carta dele. E, é isso, gente. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, tem muitas pessoas levando, que foram demitidas, né? Até onde eu trabalho também, foram pessoas demitidas, né? Contrataram bastante japonês. Que eu vi lá, bastante japonês novos, né? Então, coisa que a gente não espera, né? Mas, se fecha uma porta e Deus abre outra, melhor, né? A gente tem que ser pessoas com fé, pessoas positivas, que tudo vai dar certo. E, outra, gente, outra coisa que está pegando japonês, porque a maioria dos serviços que a gente está vendo, a maioria pede 30% de japonês, 40%, 50% de japonês intermediário. Poucos pedem japonês básico, viu? Que seria um japonês básico do dia a dia. Tipo, o raiô, o gominansai, essas coisas assim, sabe? O básico do básico. São poucas vagas, são poucas vagas que são assim. A maioria é de 30%, 40%, 50%. E eu sempre falei pra ele, estuda, se dedica. Mas, enfim, né? Não ouvi a Dani aqui, né? Então, ele sabe que o bicho está pegando. Eu que sou eu, assim, sabe? Eu devo falar uns 30%. Eu estou estudando. Eu entendo, eu consigo me comunicar. Ele não. Ele não entende. Ele diz que entende, mas não fala. Na hora que... Mas isso não interessa. Você tem que entender e tem que falar. Tem que saber responder. Então, você também que está aí no Brasil, já vai estudando. Se dedique, sabe? Tenha força de vontade de estudar. Meia horinha, 20 minutos todo dia, sabe, gente? Se dedique. Porque aqui está ficando complicado. Está ficando complicado em relação às vagas. Porque a maioria que você for ver, é só assim. Estão pedindo japonês, condição própria. Entende? O que não pede muito é, assim, ramo alimentício. Eles nem... Que nem lá em Cuba, eles nem pediam. As pessoas chegam do Brasil, não sabem nada. Não sabem nem falar um bom dia. Entende? Então, no ramo alimentício, eles não pedem. Batata que eles não pedem. Tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo, sabe? Que ele está cumprindo aviso. E que, claro que a gente fica meio assim, né, gente? Porque é uma coisa que a gente não espera, né? Que a gente... Não vai acontecer com a gente e tal. Não sei o quê. Mas a gente não pode desanimar, né? Porque no Japão, infelizmente, é assim. E tem bastante serviço, sabe, gente? Tem serviço, sim. É só procurar nas... Procurar, se esforçar, tirar... Ele vai tirar a carta da cora dele agora, né? E também uma coisa que estão pedindo que tem bastante é carta de empilhadeira. Geralmente é R$1.400 a hora, homem, R$1.500. E estão... Tem bastante vagas pedindo isso, sabe? E eu acho que está tendo em falta, né? E eu vou até falar isso para ele, sabe? Tirar uma carta de empilhadeira... Depois que ele tirar a carta dele, né? Tirar de empilhadeira. Porque tem bastante vagas em relação... Assim de... Em relação a isso, sabe? E... Aqui nessa região, assim... Não tem muita opção. Eu acho que não tem muita opção, sabe? Nessa cidade, eu já moro de... Em relação, assim... A vaga de trabalho é mais nas outras cidades. Tipo Toyohashi... É... Iwata... Hamamatsu... Então... Por essas bandas, tem bastante vaga. Porém, gente... Condição própria, né? Tem que ter carro, né? É... Então é isso que está pegando, né? Mas vai dar tudo certo, né? Por ser para ele rezar também... Para ele passar nessas provas... Que vai ter aí do... Da autoescola... Para ele se dedicar bastante... Aproveitar que vai... Que vai ficar um tempinho em casa, né? Então... É... Se dedicar, né? E... Nem que... Você não precisa comprar um carro... Pode ser uma... 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 Uma motinha para ir trabalhar, né? Que custa 20 mil, 30 mil... Você consegue... Comprar uma motinha... Pelo menos só para ir trabalhar, né? Pelo menos é um... É... Um meio de... Como você se locomover, né? É... Teve umas entrevistas... Que assim... Não entrevista... Tipo assim... Ele conversou, né? Com o rapaz... A respeito de uma vaga de trabalho... É... Porém, o que pegou foi isso, né? Aí... Não tinha condução própria... Aí ele falou assim... Ah, eu posso ir de... De trem... Eu falei assim... Não... Tem que ir seu, seu carro... Porque... É... É... A empresa pede que tenha carro, né? Carro ou... Seu assim... Ou uma moto, né? Sua, né? Não... Porque... Já aconteceu da pessoa faltar... Enfim... Essas coisas, sabe, gente? Não tem de nada... Porque eles não especificam a... A vaga, né? Se eu falasse em condição própria... Mas nem especifica, né? É... Mas enfim... Não adianta questionar... Não adianta falar... O que tem que fazer é pegar... É... Fazer o que tem que fazer, né? Tirar carta... Comprar uma motinha... Pra poder trabalhar... E é isso... Né? É... Então é isso, minha gente... O que eu tinha pra falar nesse vídeo... É isso, sabe? Falar o que... O que... Pegou a gente, né? Então é isso, meus amores... Ó... Fiz um chazinho agora de camombina, né? Daqui a pouco eu vou dormir, né? Porque... É... Amanhã... É quarta ainda... Nossa, gente... Logo, logo é... A partir de sábado... Eu, né? A partir de sexta... Já estou de miniférias, né? De uma semana... Feriado aqui de maio... E... É bom descansar um pouco, né? Mas... É... É... O emprego... A... Agora está fraco também... Então... Dá até um desanimo assim, sabe? Mas... Vai melhorar, né, gente? A gente tem que ter... Fé que tudo vai melhorar... Então é isso, meus amores... Eu vou terminar nesse vlog por aqui... Espero que... Através... Do que eu estou passando... Posso ter ajudado vocês em alguma coisa... Tá bom? É... Como eu sempre falo, né? A gente tem que colocar sempre Deus... Em nossas vidas... Independente se... Ali não deu certo... Mas ali vai dar... Né? É tudo no tempo de Deus... Na hora que... Que ele acha que... É melhor pra gente, né? É... Fechou uma porta... Mas ele sempre abriu outra... Né? A gente não deve desanimar... É... Muito menos perder a fé... Porque... Muitas vezes... A gente... É... Se tudo vai bem... Né? Tá tudo certo... Né? Obrigada, Senhor... Mas se acontece alguma coisa... Que... Assim... Assim... Que não... Que a gente deixa a gente triste... Alguma coisa assim, né? Alguma... É... Tribulação... A gente já acha que, né? Já quer se contar em Deus... E não é assim, né? A gente tem... Até nos momentos ruins... A gente tem que louvar a Deus... Porque... Ele deu... Ele deu... Deus nunca desampara a gente... Né? Ele está sempre nos olhando... Sempre... É... Torcendo por nós... Nós que nos afastamos dele, né? Muitas vezes... Então... De tudo isso... É... Eu tiro... Assim... É... Proveito assim, sabe? De tudo... Tudo eu tenho que tirar proveito... E eu tenho muita fé no Senhor... E eu sei que... Ele está encaminhando em tudo... Sabe? Certinho na vida do André... A seu emprego bom... Eu creio... Né? E tem que ser assim, né gente? A gente nunca pode perder a nossa fé... Né? Então é isso, meus amores... Vou terminando esse vlog por aqui... Tá bom? É... Fique com Deus... Até o próximo vídeo... E deixe aí nos comentários... É... O que você achou desse vlog... Alguma dúvida... Alguma sugestão de vídeo... Também, gente... Deixe aí nos comentários... Que eu gosto de ler... Tá bom? Beijo... Até o próximo vídeo... Matané! Tchau!